Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né irmão Eduardo? É, né irmão Eduardo? Agradecer a Deus por estar aqui, né? É um prazer muito grande É, já veio o anjo do Senhor, o pastor João de Pérez, né? Estivemos lá no Baixo Luiz também, junto com o nosso pastor ali de São Paulo Como é que é o nosso pastor? Pastor Luciano, né? E os demais irmãos que aqui estão Agora eu falei para os Fidelis lá no... Ah, também o nosso... o câmera vem aqui, ó O irmão já... nós estamos lá no Facebook, irmão O irmão descobriu lá e temos lá que eu estou louvando o Senhor, não é o Eduardo? O irmão viu... o irmão que gravou e nós estamos lá, graças a Deus É um prazer rever esses irmãos, irmãs aqui, os bons... Não, pode soltar aqui Pode soltar É um prazer rever vocês, tá? O hino que eu vou cantar... Lá vem ele Aleluia! O hino que eu vou cantar é Lá Vem Ele Mas lá vem ele, não, ele já está aqui Foi o primeiro que chegou aqui nessa noite para mim saber Vou cantar, Amém! Eu sei que nós não... Eu sei muita coisa para nós,SNYo Rey É só vê tudo que que nós estamos passando Lá vem ele, me tocaNIE Quanto que é o pai dele? Lá vem ele O céu Vigilito se levantou Só alguém Em seu ouvido Então falou Lá vem ele Marta e Maria Pararam de chorar Só alguém Correndo feio A vista Só alguém Então Lázaro Já morta Quatro dias Se levanta E abandona A cor da fria Quando ouviu A amiga voz Que era ele Se a medicina Te desenganou Se a lei doou Bendito se sou Se a tua bênção Ainda não chegou A ver Ele é o que é dele Se em tua mesa Está faltando o pão Se a tua vitória Eu forje dessa má A gente chorar E preste atenção Ele é Jesus, o dono da vida, a cruz da salvação Ele é o povo daquilo e assim é a sua salvação Isso aqui nessa noite vai te abençoar Pra curar a cruz de enfermidade E saber todo o mal do seu corpo E você sair daqui pra gente pra sua casa hoje Obrigado, Domingos Mas é o Domingos, vem fora Se a medicina te desenganou Se a lei doou, bendito se soou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem Ele Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem Ele Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação Ele é Jesus, é o dono da vida, é a sua salvação Por que que Ele é? Porque não foi Ele que ele saiu o dono, mas foi Ele que morreu na cruz do teu ralho Vai te dar vida e salvação Viva a sua bênção, muito obrigado